Em 2010 encontrei uma empresa muito diferente do que é hoje. As equipas trabalhavam muito dentro do seu próprio negócio e existia quase uma competição interna para cada uma chegar à liderança do mercado onde atuava. A Samsung é claramente uma empresa diferente. Desde 2011 começamos a trabalhar sobre o chapéu de uma companhia, One Company, com o objetivo de ganhar não só maior consistência da própria marca, mas também organizámos de uma forma mais colaborativa internamente. Isso começou a produzir resultados e nós também localmente em casa subsidiária fomos aplicando e definindo políticas de recursos humanos específicas para fomentar essa visão comum e esse espírito de colaboração. Essa cultura de startup foi um desafio lançado em 2016 pelo nosso Top Management. Também faz parte do segundo capítulo que a Samsung Electronics vai iniciar nós recursos humanos, porque este capítulo começa pelas pessoas, fazer da Samsung Electrónica Portuguesa uma subsidiária inovadora no cenário europeu.